Olá amigos, muito bom dia a todos, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, hoje quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021 e ao longo do programa de hoje nós vamos falar muito sobre a produção de bioprodutos focados na nutrição de plantas e nas soluções sustentáveis para o agronegócio. Também é claro, vamos trazer a previsão do tempo, os destaques do portal AgroLink, tem entrevista e muita informação a partir de agora no seu podcast diário do agronegócio. Acessando o nosso site você vai saber que o CPEA garante que o milho e a soja vão seguir em alta no ano de 2022. Na silvicultura o cultivo de árvores nativas pode gerar um retorno de investimentos de quase 30% ao ano. No Rio Grande do Sul o plantio do arroz entrou em sua fase final, já em Santa Catarina a safra deverá ser menor. No tempo o fenômeno Laninha está de volta, conforme dados do IRGA. Estes alguns dos principais destaques do portal AgroLink nesta quinta-feira. Basta acessar o nosso site, conferir aqui o nosso podcast ou receber a nossa newsletter para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. E agora espaço para entrevista na abertura do programa de hoje. Como eu havia destacado, nós vamos falar sobre a importância do uso de biofertilizantes na produção agrícola. Isso porque a microquímica Trade Corp, referência no desenvolvimento e produção de bioprodutos, isso também desenvolveu uma tecnologia 100% brasileira que já vem ganhando mercado internacional como a Índia. Com perspectivas positivas de eficácia agronômica e da evolução de registros em cada país, as expectativas são de que as exportações avancem em grande velocidade já a partir do próximo ano. Por isso, o Vorax biofertilizante também deve chegar em mais de 70 países. Para conversarmos mais sobre esta nova tecnologia, eu converso agora com o Roberto Bervanger Batista, diretor de pesquisa e desenvolvimento da microquímica Trade Corp. Inicialmente, Bervanger, que tecnologia desenvolvida é essa? O Cuicom foi desenvolvido através de um processo de fermentação biológica, utilizando bactérias específicas e o melasso de cana de açúcar como substrato, resultando, após a finalização do processo, em um extrato fermentado rico em vários componentes, como metabólitos, que são os seus ingredientes ativos. Sim, e quais são os diferenciais desta tecnologia em detrimento aos demais produtos disponibilizados hoje no mercado? O grande diferencial do Cuicom é a sua grande eficiência agronômica, pois temos obtido grandes resultados nas mais diversas culturas, utilizando uma dosagem muito baixa, em torno de 30 a 50 ml por aplicação, por hectare, mostrando a sua ultra eficiência. De forma prática, o biofertilizante é utilizado como na lavoura? Como funciona este manejo? Ele é destinado para alguma cultura em específico? O Cuicom é utilizado na parte aérea das plantas, aplicado em suas folhas, aonde ele ativa importantes rotas metabólicas das plantas, melhorando a performance da planta com reflexos diretos na produtividade dos cultivos. Agora, Bervanger, falando sobre as exportações, a tecnologia já chegou ao mercado indiano e deve conquistar mais de 70 países mundo afora. Como o senhor enxerga esta expressiva expansão? Devido às suas características de alta eficiência agronômica com baixas dosagens, acredito fortemente em uma grande expansão nas importações. Superado essa parte inicial da fase regulatória, o próximo passo que vai ser feito pelo nosso time internacional vai ser a validação dessa tecnologia nos países através dos ensaios agronômicos. E também agora falando sobre a questão macro, o mundo vive uma falta global de fertilizantes. Como o senhor analisa este atual cenário e quais são as alternativas encontradas para solucionar este impasse? Na atual situação, entendo que devemos otimizar os recursos, exemplificando, utilizando técnicas como análise de solo e de folha para ajustar uma recomendação de fertilizantes mais precisa e utilizando eventuais reservas de nutrientes oriundos de adubações anteriores. Também vejo a utilização de micro-organismos que fixam o nitrogênio atmosférico, como bactérias do gênero bradirisóbio e bactérias do gênero pseudomonas, que trabalham também na solubilização de fósforo, como ferramentas importantes para aumentar e manter as produtividades das plantas. Sim, e falando também sobre as ações da microquímica Trade Corp, que é referência em investimentos de programas sustentáveis, como o senhor avalia o crescimento do agro com o equilíbrio ambiental? Com o uso dos inuculantes, no caso da cultura da soja, deixamos de utilizar o nitrogênio sintético. Essa tecnologia da inuculação possui grandes ganhos ambientais e também de divisas para o país, pois já que 80%, mais de 80% do nitrogênio utilizado no Brasil é importado. Em relação ao equilíbrio entre crescimento do agro e equilíbrio ambiental, vejo que somente utilizando as tecnologias existentes, como plantio direto, inuculantes e usando áreas de pastagens degradadas, podemos duplicar as áreas de plantio sem derrubar uma árvore, ou seja, preservar os nossos recursos ambientais e aumentando a produção de alimentos. E para concluirmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o produtor rural e destacasse as ações da empresa. Como mensagem ao agricultor, ao produtor rural, recomendamos sempre buscar informações e utilizar as tecnologias disponíveis, validadas para se obter altas produtividades. E como meta da empresa, nós acreditamos que a inovação tecnológica é uma importante ferramenta de diferenciação. Investimos em inovação, como é o caso do produto Vorax, no Brasil, Cuicom, em outras partes do mundo, que é o primeiro biofertilizante registrado no Brasil, onde inauguramos uma nova classe de produtos, disponibilizando ao agricultor produtos para que ele consiga incrementos em produtividade e sustentabilidade no seu negócio. Esta entrevista com Roberto Bervanger Batista, diretor de pesquisa e desenvolvimento da microquímica Trade Corp. Mais detalhes estão lá e podem ser conferidos em agrolink.com.br. Agora, vamos virar a pauta aqui no Agrolink News e acompanharmos a previsão do tempo para esta quinta-feira. Direto do Agro Tempo, o portal Agrolink, a previsão com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá! Continuamos com a atuação das arcas, a zona de convergência do Atlântico Sul, que é aquele corredor de umidade bem organizado que atua na faixa centro-norte do país, orientado de noroeste e sudeste, dando condições para chuvas volumosas e bem distribuídas na região. A expectativa é de que o sistema continue atuando até pelo menos este final de semana. E para esta quinta-feira, temos a intensificação das chuvas na região do Mato Piba, porque além das arcas, as temperaturas estão bem elevadas na região, o que contribui para o aumento das instabilidades. Em alguns pontos, os acumulados de chuva poderão superar a marca dos 50 milímetros, e no sul da Bahia existe uma pequena sinalização para o registro de granizo, assim como no estado capixaba. O destaque para a região centro-oeste fica para o retorno das chuvas no Pantanal sul-matogrossense, isso por conta de uma área de baixa pressão que vai se desenvolver sobre o estado, além do suporte de umidade da região norte. E atuando em conjunto com as arcas, a alta da Bolívia promove as condições de chuvas em todas as áreas do Mato Grosso e grande parte do Goiás. Por outro lado, a massa de ar seco que atua no centro-sul do país mantém o tempo firme desde o extremo sul do Goiás, Triângulo Mineiro, até o sul do Rio Grande do Sul. E desde a costa leste da região sul até o Rio de Janeiro, a umidade do mar poderá provocar algumas pancadas de chuvas fracas, isoladas e passageiras. Mas a maior probabilidade é de que essa umidade resulte em uma maior variação de nebulosidade do que necessariamente em chuvas. E o calor diminui em algumas áreas do leste da região sul, justamente por conta da maior presença das nuvens. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quinta-feira. Muito obrigado pelas informações. Reta final do programa de hoje, nós vamos agora atualizar os indicadores econômicos da soja. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 152,00 em Balsas, no Maranhão, R$ 166,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 150,00 em Rio Verde Goiás, R$ 160,00 em Bebedouro, São Paulo, R$ 162,00 é um indicador da soja em Cascavel, no estado do Paraná. Com estas atualizações, o Agrolimp News fica por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos, e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo.